O que é que você deu a primeira vez profissionalmente? Você tinha quantos anos e como é que foi? Por que que foi? Puta que me pariu que a minha mãe me desculpe. Tu morreu essa decisão de falar eu vou dar, você deu... Foi nos filmes, mas eu não lembro quantos anos eu tinha, 30, 31? Não lembro. Mas você foi uma garota de programa também, você fez programas... Eu sou? Estou aqui hoje, pô! Eu sei, mas eu digo programa mesmo, é que nem a Bruna Surfistinha. Serginho, vou te falar o seguinte. Porque eu entrevistei a Bruna Surfistinha no Multishow e a história dela é muito louca, Bray. Vou te falar o seguinte, eu nunca falei isso em programa nenhum. E eu vou falar aqui pra você. Não, eu sei, mas eu sei que vai pra internet e foda-se. Quem tiver dinheiro pode me procurar, faço programa até hoje. Olha o corte, olha o corte. Não, que corte. É melhor cobrar pra dar do que dar de graça e ser puta burra, filho. Tem que ser puta esperta. Tem que cobrar. E quando começou a tua esperança? Porque o homem sobe, goza, sai de cima, ele não pergunta se você tem um aluguel pra pagar, se tu tem comida pra pôr na mesa, se tu tem filho pra criar. Ele só quer saber de te encher daquele negócio gosmento lá e cair fora. E depois ainda chamar a gente de puta. Então, meu amor, quer encostar no corpinho aqui, ó, paga. E começou isso quando? Você tinha quantos anos? Quando nos filmes, porque antes eu nunca tinha ficado com ninguém por dinheiro. Isso que eu queria saber. Gente, antes eu era burra. Antes eu era burra. Antes de fazer o filme, você não fazia programa? Nunca. Não. E você começou a fazer o filme, você tinha quantos anos? Você começou... Eu não lembro. Sandra, você não consegue pesquisar aí? Não, eu não lembro quantos anos eu tinha. O convite, você lembra como é que foi? Porque assim, eu tenho curiosidade... O convite foi por conta do Carlos Manga. Ele falou, nesse dia, ele falou comigo, só que ele nunca entrou em contato comigo. Aí ele tinha um cara aqui em São Paulo, que fazia assessoria dele quando ele vinha pra São Paulo. Certo. E ele colocou esse cara em contato comigo. Só que esse cara nunca me colocou em contato com o Carlos. Entendi. Mas o que o Carlos Manga tem a ver com o filme? Deixa eu te falar. Me espera, você nasceu de cinco meses, velho. Eu não tô entendendo o cara. Ela tá explicando. Ela tá explicando. Aí esse cara veio pra ele fazer a minha assessoria. 2005. 2005? Eu tinha que dar, eu tô com 47, faz as contas que sou ruim de conta, filho. 15 anos atrás. É, porque eu gravei em 2005, daí gravei um pouco em 2006 e parei em 2007. 32. 32. 32 anos, tava na flor da idade. É, tá bem. E esse cara, ele arrumou... Aí eu comecei a fazer show de striptease, né? Porque eu dançava muito bem e o corpinho ajudava demais. O meu show, o meu show, até hoje todo mundo fala, era o melhor show que tinha, filho. Nossa. Se eu tivesse naquela época que eu considerava de ver esse bumbum, tu ganhava a sua... Não, se naquela época eu fosse esperta, eu estaria milionária. Só que uma boa parte eu fui burra, né? O que é ser esperta? Ganhar dinheiro, filho. É cobrar. Isso é ser esperta? Isso é ser esperta, é lógico. Deu, cobrou... Lógico. Se não sou eu que tô querendo te dar e você tá querendo me comer, paga, filho. Se for os dois, aí... Ah, claro. Se eu quiser você, eu não vou chegar e falar, porra, me paga aí, você tá querendo dar uma linda? Sim, claro, claro. Tchau, tchau, tchau.